Fala pessoal, mais um vídeo aí pra vocês aí ó, hoje estamos aqui com o ônibus descolado ao lado aí, vamos ter que tirar ele e o pessoal da energia também tá ali ó, olha o tipo do morrinho aqui galera, ia cheio de breja aqui, a época nossa aqui não tá favorável não tá, deram uma arrumada aí mas deixar a água correndo no meio da estrada ainda ó, olha aí a água atravessou ali e eles vieram aqui e ficaram aqui ó, olha aí ó, aí vamos puxar ele de ré aqui e depois dar uma arrumada nisso aqui ó, olha a situação aí ó, pessoal da energia aí ó, da energia e aí tá o Tonho ali, aí a galera aí da energia, aí galera, vamos ver se nós tira aqui o caminhãozinho deles primeiro e é isso aí, puxar ele pra trás aqui e aí eu vou tirar o ônibus aqui e dar uma arrumada pra ele passar aqui ó vamos lá então galera a equipe da prefeitura dando apoio aqui num atoleiro aqui na estrada do Boa Vista a equipe STS fazendo a obra aqui né e a patroa vai tirar o ônibus da prefeitura e tirar o caminhão da STS a molezinha aí ó A CIDADE NO BRASIL A MOLEZinha da faixa aí da prefeitura e a largura da bicha resistente pra tirar o caminhão. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, VOU TIRAR EVEN LASność A CIDADE NO BRASIL EVEN A SUSHAS VAMOS A duradar A BAK ORO multiplier VAMOS A ESE Tanto eles patinar aqui, ó. Vou tirar esse barro aqui. E vou ver se eu consigo colocar um material mais seco aqui, galera. Aqui só tem um problema, galera. É pedra. Entendeu? Isso aqui tudo é pedra. Aqui dificilmente tem como mexer. Dificilmente. É, ó, aqui, ó. Tudo cabeça de pedra. Então eu vou tentar tirar aquele barro ali. E... Dá uma arrumada ali, ó. Se não, se não der pra fazer, eu vou ter que ligar lá na secretaria e pedir pra eles fazer uns caminhão aí de material aí, né? Pra gente... Pra gente fazer o serviço aí, né? Agora eu vou tirar aqui. E aí eu vou... Eu vou cortar aqui o que dá. Pra mim tampar ali. Acho que dá pra tirar um material bom aqui, sim. Deixa eu tirar esse... Esse barro daqui, ó. Que não adianta, galera. Aqui quem... Né? Quem fez esse serviço aqui, acho que é por causa dos postes aqui também, ó. Deve ter deixado essa água correndo aqui no meio e não pode. Não tem como deixar. Né? Deixa eu bloquear aqui. Olha aí, galera. É, aqui tem que tirar. Não adianta. Não tem recurso, ó. É. O único jeito é tirar. E aí jogar esse barro meio no canto aqui, né? Porque... Não adianta deixar ele aqui, ó. Aí vamos deixar esse barro aqui. Tirar o que der aqui. E só deixar a passagem aqui pra eles aqui, ó. Vou ver se ele me faz umas imagens ali também. Olha aí, galera. E ali já tá afundando, ó. Já fez um buraquinho aqui bem... Aí eu não vou pegar muito no canto aqui. Pra essa água não entrar aqui dentro. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui, ó. O negócio aqui tá feio. Isso aqui, galera, é um problema que nós temos aqui, ó. Há anos, é nessa estrada aqui, ó. Todo ano dá problema aqui nesse canto de rique, ó. E esse ano aqui o trem foi feio. Onde o ônibus encalhou aí, ó. Acho que ele beirou aí. E aí, já viu, né? Aí eu vou dar mais uma tirada aqui, ó. Porque já não tá muito bom de... Olha aí, galera. Uma tirada aqui que tá... Uma perda danada aqui, ó. Dá mais uma tirada aqui só. E boa. Aí eu vou tirar esse cantinho aqui, ó. Só pra firmar mesmo aqui. E trazer o material lá. Aí, galera. Só isso aí. E agora é só tirar o material pro canto ali. E eu vou puxar uma terra pro meio aí, ó. Vou ver se ele faz umas imagens pra ir por fora ali. E aí a gente continua aqui, galera. Tá muito fundo a valeta ali. Ele vai... Colocar um material ali pra aterrar. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL